No primeiro dia de greve dos servidores que atuam na rede municipal de saúde, usuários reclamaram da demora do atendimento. Nesta unidade localizada no bairro Santo Antônio não foi diferente. Eu cheguei já tem um bom tempo e estou aos pouquinhos esperando, é tanto que eu desisti já de esperar, deixei minha mulher, peguei o peso o máximo possível e estou saindo, vou deixar ela. Além dos médicos que permanecem em greve, os servidores anunciaram ontem que também vão aderir ao movimento grevista que começa a partir de hoje. Já na unidade de saúde Sinhazinha, mesmo com menos dois especialistas, pacientes conseguiram realizar agendamentos e foram atendidos. Está normalizado o serviço, todos os serviços inclusive. Os médicos clínicos estão na casa, estão atendendo. Só tem de greve dois especialistas. Ontem a assessoria de comunicação da Secretaria de Planejamento do município enviou notas sobre a situação. Disse que diante do quadro atual de crise do país e que tem afetado os municípios, a Prefeitura de Aracaju continua estudando possibilidades baseado no pleito dos servidores da saúde, para que assim tenham condições de apresentar alguma proposta à categoria. Legenda Adriana Zanotto